Vamos tentar resolver esse exemplo, que é um pouco diferente dos demais, que aqui a gente precisa encontrar um circuito baseado na curva de transferência. Então, a gente tem essa curva de transferência aqui e a gente quer saber que circuito a gente consegue fazer para que ela seja implementada na prática. Então, a curva é o seguinte, ela tem inclinação 1 até 2 volts na tensão de entrada, a partir de 2 volts, entre 2 e 4, para ser mais exato, ela tem inclinação de meio e depois de 4 volts ela fica fixa em 3 volts na saída, ou seja, a saída não muda mais a partir de 4 volts na entrada. A gente pode usar resistores de 1K, diodos e baterias à vontade. Então, como que a gente faz para sair desse tipo de exercício? Bom, não tem muito outra alternativa, a não ser você ter, antes de você começar a fazer um exercício desse, você tem que ter tido várias experiências, eu ter resolvido vários circuitos analisados, vários circuitos, para ser mais exato, em termos de função de transferência, ou seja, você tem que ter ideia do que circuitos fazem o que, ou qual o comportamento de cada circuito em função da curva de transferência que ele tem na saída. Então, sem isso fica muito difícil, então é recomendável que vocês dêem uma olhada naqueles vídeos que tem no meu canal, no Moodle, sobre os circuitos limitadores e outros vídeos que mostram curva de transferência de circuitos com diodos, tá? Bom, mas, supondo que você já tem uma certa familiaridade, uma experiência em encontrar funções de transferência de circuitos com diodos, a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, ele tem dois pontos de quebra, o circuito, tá? Então, eu tenho um ponto de quebra em que a curva passa de inclinação um para meio, então aqui eu imagino que eu vou ter um diodo aqui, no circuito, e tem mais uma segunda mudança na curva, que é onde passa da inclinação meio para a inclinação nula, que, ou seja, o circuito fica sempre com a mesma resposta na saída. Então, eu devo ter mais um segundo diodo. Então, aqui dá para ver que a gente vai ter pelo menos dois diodos nesse meu circuito para implementar essa função de transferência, tá? Então, eu posso tentar, e por partes, assim, se eu conseguir reproduzir essa primeira parte da curva, né, esse primeiro ponto de quebra, eu já teria resolvido aí, né, metade do problema. Então, vamos pensar o seguinte, então, se eu quero fazer, resolver essa primeira parte, eu preciso encontrar circuitos que tenham uma função de transferência desse estilo aqui, dessa forma, né? Ou seja, ele tem uma inclinação um e depois de um certo valor, ele muda de inclinação para uma inclinação menor que um, tá? No caso aqui, vamos colocar meio, né? Então, que circuito que faz esse tipo de comportamento, tá? Bom, começo aqui pensando assim, que circuito eu consigo ter uma inclinação de meio? Bom, é fácil de a gente pensar que se você tiver um circuito desse tipo aqui, por exemplo, um divisor de tensão R1K e R2 1K, tá? O que que eu vou ter na minha saída num circuito desse? Eu vou ter Vout igual a 1 sobre 2K Vim, ou seja, isso aqui, 1K sobre 2K, meio Vim, tá? Então, esse tipo de circuito aqui, ele me dá uma inclinação no meio, então, eu já sei que quando a curva passa para o comportamento da final, vamos dizer assim, ela tem que ter, né? O circuito tem que ter algum divisor resistivo dessa forma, tá? E aí, eu preciso ter agora, então, se eu tenho aqui um ponto de quebra, eu vou ter que ter um diodo em algum lugar, ou aqui, né? Ou um diodo aqui entre o resistor R2 ou entre o R1, né? Então, essa é a minha decisão, né? Será que eu vou colocar um diodo aqui entre o R1, tá? Ou se eu posso, ou se eu devo colocar um diodo em série, né? Com o R2, né? Então, aí, ficaria... né? Seria essa a minha dúvida agora para tentar resolver esse exercício, ok? Como que eu saio desse ponto? Aqui, se você tentar achar aqui uma... se você for por esse caminho, o que vai acontecer? A tua tensão de saída, a princípio, não vai ter... o diodo, ele vai... não vai te alterar em nada, né? Aqui, se você parar para pensar, você vai ter o VD1 do teu diodo aqui na saída, tá? Então, a princípio, essa segunda opção, ela não seria a mais indicada, né? Seria melhor a primeira opção, tá? Porque você teria o VD1 aqui dele, mais a resistência, a tensão no R2, tá? Então, aí, você... vamos, então, pensar nesse primeiro caso, tá? De um circuito dessa forma. Ok? Então, aqui é um K e aqui é um K e Vout, ok? Vim. Então, se eu tiver um circuito desse jeito, qual vai ser a função de transferência dele? Bom, se a gente considerar aí o VD1 do diodo, tá? Eu preciso atingir a tensão de VD1 para que esse diodo ligue. Então, antes de eu atingir a tensão do VD1, tá? A tensão aqui na saída vai ser nula, tá? Então, eu vou ter uma tensão zero aqui, certo? E só quando eu atingir a tensão VD1, tá? Eu vou ter tensão aqui diferente de zero. Ou seja, aí vai começar a subir com que inclinação? Meio, certo? Então, se eu atingir... se a tensão VD1 ultrapassa a tensão VD1, o que que acontece? Começa a passar a tensão para Vout na proporção do divisor resistivo, tá? Que é a proporção de meio, porque os resistores são de valores idênticos, tá? Então, o que eu vou ter vai ser essa curva. Então, vejam que, na realidade, essa minha primeira opção, que foi por esse circuito, que parecia ser o mais óbvio, tá? Ela não vai gerar essa curva aqui, ó. Tá? Não vai gerar esse comportamento inicial. Então, eu já vi que essa alternativa aqui não é a alternativa que seria correta. Então, provavelmente vai ser essa aqui, ó. Vamos tentar analisar a segunda alternativa. Então, R1, aí tem um diodo e R2. Ok? Então, o que que vai acontecer agora nessa segunda aqui? Vamos tentar fazer a curva de transferência dela. Bom, eu sei que quando o diodo está desligado, a tensão dele vai ser a tensão VIN, porque não vai ter corrente passando para os resistores. Então, o diodo só liga quando a tensão de entrada passar VD1. Ok? Só que o que acontece agora quando o diodo está desligado, tá? Quando o diodo está desligado, tá? É como se esse ramo todo aqui não existisse. Então, a tensão de saída vai ser igual a tensão de entrada, porque não tem corrente no resistor 1. Então, a tensão no resistor 1 é nula. Ok? Então, nesse caso aqui, o que que vai acontecer? Para antes do VD1, que é o diodo 1 desligado, eu vou ter a tensão da entrada variando igual a saída, né? Desculpe, a tensão de saída variando igual a tensão de entrada. Ok? Então, aqui eu vou ter inclinação 1. E no momento em que eu ultrapasso a tensão do diodo do VD1, que eu faço o D1 on, aí o diodo liga. E na hora que ele liga, o que que vai acontecer? Eu vou ter aqui, tá? A fonte dele funcionando aqui na saída, que vai ter uma tensão realmente de VD1. Então, na hora que ele liga aqui, eu vou ter uma tensão de VD1 na saída, tá? Ainda não vou ter tensão no resistor. Mas, o que que vai acontecer? Depois que ele liga, eu vou ter a tensão na saída sendo distribuída igualmente entre R1 e R2. Ou seja, aqui vai ter uma inclinação de meio. Ou seja, se eu variar, é... Depois que o diodo ligou, se eu variar 2 volts na entrada, tá? A tensão de saída vai ter o VD1 mais 1 volt, que seria 2 divididos por vezes meio, né? Ou divididos por 2, tá? Então, você teria exatamente isso aqui. Então, aqui já dá pra concluir que, na verdade, tá? Pra eu fazer essa primeira parte aqui do circuito, eu preciso usar um circuito dessa maneira aqui. Tá? Então, eu preciso ter, né? Um circuito aqui com R1 e R2, sendo que o R1 vai ser 1K, R2 vai ser 1K, ok? Mas, vejam que... A grande dificuldade aqui é que aqui eu tenho 2 volts de tensão, tá? No meu ponto de quebra. Aqui, o meu ponto de quebra vai ser em 0,7, 0,8 volts. Então, vai ser no VD1 do diodo, tá? Então, como que eu faço pra passar esse circuito pro ponto de quebra, né? Do exercício que é 2 volts, tá? Como é que eu faço isso? Bom, vamos estabelecer que o VD1 do nosso diodo seja 0,8 volts, tá? Então, para que o meu ponto de quebra seja 2 volts, eu vou ter que ter ali o 0,8, né? Mais 1,2 volts, tá? Isso aí vai me dar um ponto de quebra em 2 volts, ok? Então, esses 1,2 aqui é que eu vou ter que acrescentar a mais no meu circuito, tá? Para modificar o ponto de quebra dele. De que forma? Bom, se o diodo, ele liga com 0,8, se eu colocar uma bateria aqui de 1,2 volts, tá? Insere com esse meu resistor, desculpe, com esse meu diodo, o que que vai acontecer aqui com esse meu circuito, tá? Eu vou ter aqui que ultrapassar o 0,8, volts do diodo, certo? Para o diodo ligar. Só que eu também vou ter que ultrapassar, o VN também vai ter que ultrapassar 1,2 volts, tá? Para que daí comece a ter corrente nos resistores. Antes de ultrapassar 1,2 volts, tá? Eu posso chegar com o VN em 0,8, beleza. Só que ainda eu vou ter uma tensão negativa. Então, eu vou ter que ultrapassar 2 volts aqui, porque daí eu vou ter tensão positiva aqui nos resistores R1 e R2 para provocar corrente no sentido da seta do diodo. Então, com o acréscimo da bateria, eu consigo, então, artificialmente deslocar, né, esse meu ponto de quebra para um valor de 2 volts, como está aqui na curva, tá? Então, cheguei à conclusão que para resolver essa parte da curva, eu preciso desse circuito aqui, ou seja, uma série de dois resistores com um diodo e uma bateria de 1,2 volts, ok? Então, falta agora a gente resolver essa segunda parte aqui, tá? Que é essa limitação, ou seja, eu preciso de um circuito que ele tenha a seguinte característica de transferência, que após um certo valor, ele estabilize a tensão na saída, ou seja, a tensão na saída não muda mais, tá? Então, isso é a característica de um circuito limitador. Então, se você estudou e viu os vídeos de circuitos limitadores, você vai ver que o circuito limitador, ele tem essa configuração padrão, né? Então, você tem um circuito dessa maneira aqui, tá? B1 e Vout. Então, o que que esse circuito limitador, ele, como é que ele funciona, né? Vamos colocar aqui VB e aqui você tem o V de onda do diodo, e uma resistência R1 qualquer, tá? O que que acontece aqui? Nesse tipo de circuito, somente quando a tensão vem, ultrapassa o V de onda mais a tensão da bateria, tá? É que começa a circular corrente pelo diodo. Então, aqui o ponto de quebra, ele, pra acontecer a condução do diodo, eu preciso ter V1, tá? Maior que VD1 mais VB, tá? Se você não acredita nisso, experimente supor o diodo desligado, tá? E aí, ache a tensão nele, tá? Em função de V1. E depois aplique o modelo do, o critério do modelo de tensão constante. Você vai achar esse ponto de quebra, ok? Então, esse aqui vai ser o ponto de quebra desse circuito. Então, aqui, quando eu atingir VD1 mais VB, tá? O que que vai acontecer? A tensão na saída vai ser o VD1 mais VB, porque a tensão na saída é tirada da série do diodo com a bateria. Então, aqui eu vou ter VD1 mais VB, ok? Então, se eu quiser, como é o caso aqui desse exemplo, limitar em 3 volts na saída, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, considerando o VD1 de 0,8 volts, tá? Eu vou querer que a saída minha, ela tem que ser 3 volts, tá? E eu sei que o limitador, a saída vai ser o VD1 mais a tensão da bateria, tá? Sabendo, então, que a minha tensão do VD1, a gente supôs 0,8, então, a minha tensão na bateria tem que ser 2,2 volts, ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse ramo aqui naquele meu circuito que eu obtive aqui no final, na saída desse meu circuito. Então, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui do ladinho. Então, aqui nós temos o circuito aqui, vem o resistor, tá? O diodo e a fonte de 1,2 e a outra resistência R2. Aqui é 1K, aqui a gente achou 1,2 e aqui o diodo 1, R1, 1K, tá? Aqui eu vim. O que que eu vou fazer? O meu circuito limitador, ele tem que travar a tensão em 3 volts. Então, ele tem que ser um diodo, tá? Com uma bateria que a gente já calculou que tem que ser de 2,2 volts. 2,2 volts e meu diodo D2. Ok? Então, aqui eu sei que quando essa tensão nesse ramo chegar em 3 volts, o que que vai acontecer? Vai ter o 0,8 para o diodo e mais os 2,2 para a bateria, ou seja, vou ter a tensão suficiente para esse diodo ligar e ele vai estabelecer uma tensão fixa em Vout de 3 volts, tá? Observem que isso ocorre aqui para 4 volts no V1. Será que esse circuito aqui, ele trava, né? Esses 3 volts que a gente está falando aqui, eles ocorrem na hora que o V1 tem 4 volts? Então, pense no seguinte, tá? Quando você tem 4 volts aqui na entrada, tá? Obviamente que como esse circuito liga em 2, esse circuito já vai estar ligado, tá? Então, você vai ter uma queda de tensão de 0,8 no diodo 1 e 1,2 aqui na bateria. Então, aqui você tem 2 volts aqui. Isso quer dizer que os restantes 2 volts do 4 volts vão estar 1 volt aqui no resistor de 1K, tá? E 1 volt aqui no resistor R2, certo? Então, 1 volt mais 1,2, 2 e 2, 3, 4 volts, ok? O que que acontece? É 1 volt mais 0,8 mais 1,2, quanto que dá? Os 3 volts exatos para ligar esse ramo, tá? Então, quando eu tenho 4 volts, é a condição que eu tenho 3 volts aqui nesse ramo, que é exatamente a condição que faz ligar o diodo D2 e aí travar a tensão de saída em 3 volts. Então, esse circuito aqui é a resposta para essa curva de transferência, tá? Então, ele vai fazer esse ponto de quebra através do D1, tá? E com o D2, ele faz o segundo ponto de quebra, tá? Para estabilizar ou para fazer a limitação da tensão de saída, ok? Qualquer coisa, dúvidas, né? Dêem uma olhada nos exercícios final do capítulo 3 do Razav, exercício 48, tá? Exercício 47 também, antes, que tem a ver com esses circuitos, né? E o solucionário dele também, que pode ajudar, né? Outra forma também é você tentar resolver o exercício sem usar uma dilitação constante, usando o modelo ideal do diodo, que é um pouco mais fácil. Ok? Espero ter ajudado aqui em entender como que a gente pode projetar um circuito através da curva de transferência. Mas, como eu falei antes, depende muito, né? De você ter estudado bastante circuitos, né? Analisado várias, obtido várias curvas de transferência de circuitos, para que você consiga fazer esses projetos de maneira mais fácil, né? E rápida. E aí E aí